Pessoal, segue aí a prestação de contas para quem segue a carnaúba do plantio mecanizado da palma forrageira. No vídeo aí de 21 de novembro, 1º de 2023, o 2º, 5 de dezembro de 2023, o 3º, essa semana, final de julho de 2024, as plantas já com 8 meses, mais ou menos. Então, tivemos um ganho enorme na velocidade de plantio, o que fazia em um mês, a gente passou a fazer em um dia. Tivemos falhas no tamanho do tablete, teve uma mortalidade mais alta do que a gente queria, tanto é que os próximos plantios serão feitos com tablete, mas um tablete maior. E aí é o final, o vídeo das plantas já com 7, 8 meses, muito bem desenvolvidas, com primeiro e segundo andar, mas com a densidade abaixo do que a gente queria pela falha no tamanho do tablete que será corrigido. Mas está aí a prestação de conta para vocês, o tablete vai possibilitar a mecanização e a velocidade do plantio e dessa importante cultura que é a palma forrageira. Depois a gente mostra os novos plantios como estão sendo.